A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia, 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 aleluia Vem ver magos do oriente com a chegada do poente Uma estrela acompanhou, cada um caminhou até chegar Aleluia, 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 aleluia Caminhantes rechegaram no dia 6 de janeiro Com presentes para o rei E sem seguida, ouro e respeito Reconheceram Jesus bendindo Aleluia, 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 aleluia Aguarda os pastores e animais dos arredores Vieram me visitar e ver chegar A luz de Deus, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 alelu Aleluia! 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 Aleluia 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 Aleluia